Empatia ótima para separar casal, gente. Uma caixa de fósforo nova, você vai pegar um pedaço de papel, vai escrever o nome da pessoa que você gosta, mas que está com uma outra pessoa, que você quer que brigue lá e que volte para você. Escreva o nome da pessoa. Atrás do nome da pessoa, no verso do papel, você vai escrever o nome da sua rival, se você souber. Se você não souber o nome do seu rival ou da sua rival, você pode escrever apenas a palavra fulana de tal. E mentalizar que os dois estão brigando, que a relação está causando cada vez mais briga e dor. É isso que você vai fazer. Lembrando que essa simpatia pode ser feita para você que gosta de menino, para você que gosta de menina, ou um casal hétero, tá bom? Pode ser feito dentro de sua casa, em qualquer dia da semana, ou fase da lua. Risca um fósforo ali dentro, vai queimar quase que uma explosão. Todos os palitos vão queimar. Depois, você pega essa caça de fósforo e enterra em um formigueiro. Ótimo! É ótimo para trazer briga, para trazer distância. Deixando claro, se você não sabe o nome da sua rival, você pode escrever apenas fulana de tal. Só isso. E mentalizar os dois brigando e se afastando definitivamente. Se você quiser algo ainda mais forte, eu, pai Francisco Borges, estou com consultas em promoção. Por apenas R$ 85,00 as consultas comigo, pai Francisco Borges, nesse mês de dezembro de 2018. Presta atenção, pega a visão. Ó, apenas o valor de R$ 85,00 a consulta comigo. Uma consulta onde eu vou jogar os buses, as cartas ou o baralho cigano. E vou te falar o porquê que você está preocupando por esse problema. O que tem que ser feito para te ajudar. Se feito algo, quanto tempo vai demorar o resultado. E também quanto vai custar. Lembrando que eu terei trabalhos nessa promoção a partir de R$ 265,00. As minhas consultas também podem ser pagas por cartão de crédito passada à distância. E divididas em até seis vezes. Aí você tem que ligar no consultório sem formar mais detalhes. Para você poder pagar no cartão e dividir em até seis vezes. Os trabalhos também poderão ser divididos em até seis vezes no cartão. Uma outra forma de você pagar as consultas e os trabalhos. Depósito bancário. Eu tenho conta no Itaú, Bradesco ou Caixa. E lembrando você que todos os depósitos para consultas ou trabalhos tem que constar o meu nome. Francisco Eduardo Borges dos Santos. No campo de descrição desse vídeo, você vai encontrar todos os meus telefones, os números das contas e todas as informações. Lembrando que pagamento só pode ser feito em meu nome através de depósito bancário. Tá bom? Entendeu direitinho? 0 operadora 11 3255 20 05. 0 operadora 11 3255 20 05. Entra em contato. Faça essa simpatia. Ela é poderosíssima. Muito antiga. E muitas pessoas já tiveram resultado. Boa sorte.